Salve, salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, hoje eu vim aqui só pra dar uma dicasinha aí pra vocês, é isso mesmo, hoje é dia de dicas. E a minha pergunta é, você sabe por que que o gazelho, sabe aquelas bexinhas de gazelho, sabe por que que ele afina a voz? Pois é, eu vou te explicar o que que acontece aí nesse caso. O que que acontece, gente? O ar que a gente respira, ele é constituído aproximadamente de 78% de gás nitrogênio, isso mesmo, gás nitrogênio. Então, se eu comparar o gás nitrogênio com o gazelho, o gazelho, ele é aproximadamente 7 vezes, isso mesmo, 7 vezes mais pesado que o gás hélio. Se o gazelho é muito mais leve, o que que acontece? A velocidade de propagação desse gás, né, no ar atmosférico, imagine algo bem levinho e algo bem pesadão. O que você acha que tem uma locomoção mais rápida, uma maior velocidade? Aquele que é levinho, né? Então, o gazelho, como ele é mais leve, a velocidade de propagação dele é muito mais alta. Se a velocidade de propagação é muito mais alta, a velocidade com que a voz propaga se torna maior. Você já editou um vídeo? Quando você edita um vídeo, se você acelera a velocidade, olha só o que eu vou fazer com esse vídeo agora. Se você acelera a velocidade, a voz afina. É exatamente o que acontece com o gazelho. Se ele aumenta a velocidade de propagação da voz, ele altera a frequência e faz com que essa voz, né, com que a voz das pessoas fique mais fina.